Olá, estamos de volta com mais uma aula de história, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o Império Bizantino. Na realidade, o Império Romano do Oriente, que posteriormente passou a ser chamado de Império Bizantino. Com a queda de Roma, vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas anteriores, lá no finalzinho do Império Romano, teve uma divisão. O Império Romano foi dividido em duas partes. Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. É justamente esse Império Romano do Oriente que nós vamos estudar hoje, com capital em Constantinopla. Vejamos aqui o mapa que mostra justamente essa divisão. Essa parte aí, esse laranja, mostra o Império Romano do Ocidente. Esse Império Romano do Ocidente foi totalmente tomado pelos reinos bárbaros. E do outro, essa parte um pouco mais escura, honrosa, nós percebemos aí o Império Romano do Oriente. Esse não foi invadido. Houve sim tentativas de invasões, mas como a economia girava em torno da atividade comercial e a economia no Oriente estava mais estruturada, eles conseguiram se manter, ou seja, não foram tomados aí pelos povos bárbaros. Então, essa foi a divisão. Aqui nós temos na imagem a cidade de Constantinopla, uma cidade comercial. Então, não é correto nós pensarmos que a Idade Média, ela foi marcada totalmente pela ruralização. Na realidade, nós tivemos sim uma ruralização, mas no Império Romano do Ocidente, tá? Então, onde surgiu aí o feudalismo. No Império Romano do Oriente, a atividade comercial, ela continua. Tudo bem que talvez não da mesma forma que era anteriormente, né? Mas a moeda, por exemplo, continua existindo em algumas regiões, inclusive na região de Bizâncio, né? Do Império Bizantino, continua existindo. E, assim, também não é correto falar que durante a Idade Média houve uma ruralização total. Na realidade, no Império Bizantino, nós temos aí a existência, né? De cidades. Então, é interessante entendermos que a Idade Média, ela acontece em várias regiões do mundo, mas o feudalismo acontece somente na Europa, tá? Isso lembrando, no Império Bizantino, nós tivemos aí uma sociedade voltada. Claro que tinha, sim, o campo, que tinha uma agricultura voltada para a subsistência desses povos, mas o comércio continua existindo. Vejamos aqui a imagem. Então, nós temos ali a cidade de Constantinopla. Se vocês observarem na imagem, a cidade de Constantinopla, ela está no meio aí de rios e também tinha um mar mediterrâneo, né? Então, o comércio marítimo era muito importante nessa cidade, para esta cidade, mas também existia aí o comércio terrestre, né? A atividade comercial que era feita por vias terrestres. Na agricultura permanece, então, a formação de latifúndios, né? O trabalho que existia era a servidão coletiva. E utilizando aí também, principalmente na agricultura, né? O trabalho de escravos. Com relação à sociedade, vejamos a imagem. Se vocês observarem aí, nós temos aí uma imagem que mostra vários grupos, né? Nós temos o imperador, né? Do outro lado, nós temos ali comerciantes, né? De indústrias também, lembrando que as indústrias nessa época eram indústrias manufatureiras, tá? E, claro, a presença aí de latifúndios. Outra coisa importante era a questão da política. Vejamos aí a imagem, né? Nós temos ali o governo de Justiniano, ele era teocrático. O que significa o governo teocrático? Quer dizer que o imperador, ele vai deter o poder político, né? E também o poder religioso. Então, está nas mãos de uma só pessoa. Um outro ponto, a questão do despotismo. Ou seja, ele é a maior autoridade e ele vai governar. Ele está acima de tudo, inclusive, acima das leis. Uma outra característica, né? A questão do Césaropapismo, que está relacionado com a questão do governo teocrático. Tá? Porque o imperador, ele vai ser, vai receber o título de César e de Papa. César está relacionado ao Império Romano. César era o título dos imperadores romanos. E Papa é o título do líder da Igreja Católica. Então, nós temos, né, o governo aí, teocrático, misturando o título de imperador romano César com o título de Papa. Então, Césaropapismo, um governo extremamente militarizado, né? Constantinopla, ela vai sofrer sempre a permanência e a tentativa de ataques de outros povos, porque era uma região muito rica e, portanto, vários povos vão tentar dominar a cidade. Por isso, era necessário um exército. Essa militarização era fundamental. Nós temos também aí um ponto no governo específico de Justiniano, a questão dos impostos. né, Justiniano, ele investiu na militarização, mas ele vai investir também em várias obras, em várias construções e, com isso, ele vai também aumentar os impostos, né, gerando, inclusive, algumas revoltas nesse período aí. E, claro, se ele vai criar impostos, ele precisa, então, de uma política fiscal opressiva, ou seja, ele vai ter que cobrar esses impostos e vai ter que obrigar essa população a pagar esses impostos. Por conta disso, né, nós vamos ter aí, justamente por conta desse aumento de impostos e dessa cobrança de impostos, vejamos a imagem. Nós temos ali a revolta de Nica, ou Niqué, né, na realidade, essa revolta acontece no hipódromo, né, o que foi que o Justiniano fez. A população começou a se revoltar, né, justamente no momento dos jogos, porque o hipódromo era o local onde eram realizados os espetáculos de combates com gladiadores, com animais, com carros de guerras, corridas, né, inclusive corridas de cavalo também. E, nesse momento, a população faz uma manifestação. O que que Justiniano faz? Fecha os portões, né, e aí ele vem uma repressão muito intensa, resultado dessa repressão, cerca aí de 30 mil mortos, né, E, depois disso, ele continua, sim, cobrando os impostos e mantém um governo altamente repressivo. Na religião, nós vamos ter, nós já falamos sobre a questão do Césaropapismo, né, do imperador, mas com relação à religião existia uma discussão teológica, né, relacionada à questão do corpo de Cristo. Primeiro, nós tínhamos aí um grupo que defendia a ideia do monofisismo, Então, lá no Império Bizantino, eles defendiam isso, ou seja, eles negavam a materialidade do corpo de Jesus Cristo. Jesus teria existido apenas em espírito. Já a igreja católica, ela defendia o contrário, que Cristo teria existido. Sim, tinha um corpo espiritual, mas tinha também um corpo material. Então, isso vai surgir aí algumas disputas, algumas contendas, entre a igreja existente, a igreja cristã existente lá no Império Bizantino, e a igreja cristã existente no Império, no mundo ocidental. Então, surge aí essa divergência. E, claro, isso era visto como heresia. E o que é uma heresia? Heresias são pecados. Então, para os bizantinos, acreditar que Jesus teria, teve esses dois corpos, né, tanto o espiritual quanto o material, isso, para os bizantinos, era uma heresia. Ao contrário, para a igreja católica no Ocidente, já considerava heresia acreditar que Cristo teria tido apenas um corpo espiritual. E aí vem as questões, né, as divisões que daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre essa divisão da igreja. Um outro ponto muito importante, vejamos a imagem. O Corpio Uri Civilis, né, também chamado de Corpo de Direito Civil, tá? Isso é muito importante. Por quê? É um ponto que geralmente costuma cair nas provas aí do Enem. Que, aliás, se perguntar sobre um dos grandes legados dos bizantinos, dos romanos e dos bizantinos para nós, está relacionado a quê? Ao Corpio Uri Civilis, tá? E esse Corpio Uri Civilis, ele tem ali uma... Ele é formado de quatro pontos. Vejamos lá. O código, o código que é o conjunto de leis, tá? O de gesto, né, o de gesto, que era a jurisprudência, uma espécie de jurisprudência. O que nós temos hoje, né, o que são jurisprudência? São julgados dos tribunais. Então, são decisões tomadas pelos tribunais. Então, naquela época, o de gesto representava também isso, as decisões, né, daquilo que não estava previsto exatamente na lei. Um outro ponto, né, a questão das institutas, né, que eram os manuais de leis romanas. Geralmente, eram dois manuais que existiam. O manual romano, né, que foi elaborado pelo jurista Gaio lá no Império Romano. E o outro, né, que foi justamente organizado no Império Bizantino, na época, né, do Imperador Bizantino. E, por fim, as novelas. Não se preocupem, não é aquelas novelas que vocês estão acostumados a ver hoje em dia. Essas novelas estão relacionadas a leis complementares. Então, sempre que o Imperador necessitava, né, é o equivalente ao que nós chamamos de leis complementares hoje. Então, sempre que necessário, né, cria-se uma nova lei que nós chamamos de lei complementar. E um outro ponto que eu estava falando, que eu ia falar para vocês naquele momento, é justamente agora, olha, o Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente foi uma divergência que acontece, uma divisão. A palavra Cisma quer dizer divisão, separação. Então, nós vamos ter aí a separação da Igreja Cristã. No Oriente, rompe. Então, vai romper, o Oriente vai romper com a Igreja Cristã. No Ocidente, há uma separação. E lá no Oriente vai se chamar Igreja Ortodoxa Cristã. E no Ocidente, né, vai se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Por que dessa divisão? O primeiro ponto foi aquela sobre a questão do corpo de Cristo, que eu já comentei com vocês. O segundo ponto, lá no Oriente, eles não adoravam imagens. E eles não concordavam com essa prática que acontecia no Ocidente. Então, eles resolveram separar a Igreja. Então, esse aí é o ponto. Agora, com relação à cultura, vejamos a imagem. Nessa imagem, as imagens que nós temos aí. Cúpulas bizantinas. A Igreja de Santa Sofia foi uma das maiores cúpulas que nós temos. Então, uma construção belíssima. Foi construída na época de Justiniano. Com relação às esculturas, eles utilizavam mosaicos, que é aquela técnica de você colar de colagens, de vários pedacinhos. E com essas colagens, montar ali uma imagem. Então, esse era o tipo de arte que eles produziam, em termos religiosos. E qual foi o legado que nos deixaram, então, resumindo tudo isso? Vejamos a imagem. Países como a Rússia, a Bulgária, a Ucrânia e a Hungria receberam grande influência da cultura desenvolvida durante o Império Bizantino. Por exemplo, o alfabeto grego, utilizado em Bizâncio, tem forte influência no alfabeto desses países, que eu acabei de citar. A religião, no caso, o cristianismo ortodoxo também foi fundamental. E existe até hoje, e é muito importante nessas regiões. E a arquitetura, como eu comentei ali, utilizando principalmente esses pequenos objetos, essas colagens. Vamos exercitar um pouquinho, fazer uma atividade. Vejamos, então. Veneza, emergindo obscuramente ao longo do início da Idade Média, das águas às quais devia sua imunidade a ataques, era nominalmente submetida ao Império Bizantino. Mas, na prática, era uma cidade-estado, independente na altura do século X. Veneza era única na cristandade por ser uma comunidade comercial. Essa gente não lavra, semeia ou colhe uvas. Com um surpreso observador do século XI, constatou, Comerciantes venezianos puderam negociar termos favoráveis para comerciar com Constantinopla, mas também se relacionaram com mercadores do Islã. Então, essa é uma questão do Enem, e vamos ao enunciado, que é importantíssimo vocês prestarem atenção no enunciado. A expansão das atividades de trocas na Baixa Idade Média, dinamizada por centros, como Veneza, reflete, letra A, a importância das cidades comerciais, letra B, integração entre a cidade e o campo, letra C, dinamismo econômico da igreja cristã, D, controle da atividade comercial pela nobreza feudal, ou letra E, ação reguladora dos imperadores durante as trocas comerciais. Alternativa é a letra A, importância das cidades comerciais, ou seja, nós falando, eu comentei com vocês, Veneza, sim, está lá na Itália, mas, vamos lembrar que tinha contato com o Oriente e com a cidade de Constantinopla. Muito bem, pessoal, então, encerramos mais uma aula, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem, então, acessar a plataforma Eduque, no endereço eletrônico eduque.se.ac.gov.br. Obrigada pela atenção de vocês, e até a próxima aula. e até a próxima aula. Obrigado.